Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, agradecemos a vossa presença. Vamos dar de imediato início a este colóquio sobre planeamento público e democrático, que como sabem é uma iniciativa do Observatório sobre Crises e Alternativas do Centro de Estudos Sociais e constitui a matéria a que nos temos vindo a dedicar com algum empenho nos tempos mais recentes e a que tencionamos manter na nossa agenda. Pela razão simples que queremos dar sequência aos trabalhos destes dois dias e, como sabem, o Observatório publica anualmente um livro, um relatório, sobre um tema de fundo, digamos, com uma escala diferenciada do que constitui a matéria habitual do nosso trabalho enquanto Observatório, que são os barómetros e os cadernos que produzimos regularmente. Creio que todos os que aqui estão conhecem a nossa atividade e, portanto, esta iniciativa de hoje e este tema de hoje tem a ver com a escolha de um tema, de uma agenda e de um trabalho mais continuado, onde, evidentemente, gostaremos de contar com a participação de todos e, sobretudo, com a vossa observação crítica, digamos assim. Este colóquio tem a finalidade que já indiquei e, por isso, neste momento, as minhas palavras não são mais do que para vos dar as boas-vindas, para saudar e agradecer a todos os que vão participar no programa, nos painéis, de hoje e da manhã, a quem vai moderar, aos diferentes participantes e também não vou discorrer sobre os objetivos que procuramos alcançar com esses painéis, faremos isso na devida altura, e as diferentes participações que pedimos. Agradeço, portanto, a todos. Dirijo um cumprimento, uma saudação, um agradecimento muito especial à minha querida amiga Elisa Ferreira, à nossa comissária na Comissão Europeia. Agradeço-lhe não apenas ter estar aqui, ter participado, mas também falar-nos com detença, já daqui a bocadinho, sobre o tema que lhe pedimos que tratasse. E também agradeço ao Manuel Carvalho da Silva e ao Félix Ribeiro, os comentários que vão fazer a seguir e, sobretudo, agradeço-lhes, enfim, a presença e o amparo, digamos assim, para estes temas e para estas atividades. Renovo os meus agradecimentos e passo de imediato a palavra ao meu colega António César Ribeiro, que, como sabem, é o diretor do Centro de Estudos Sociais e, portanto, nessa qualidade quisemos também que estivesse aqui a dirigir-nos umas palavras. Muito obrigado, António. Muito obrigado, José. Muito bom dia a todas e todas. Naturalmente que as minhas palavras são breves, são apenas palavras de saudação inicial e de congratulação pela realização deste encontro. Naturalmente, quero começar por agradecer a todos e todas que me tornaram possível a realização deste encontro, a todos os participantes, a todas as participantes. Também à Fundação Calouste Gulbenkian, enfim, por mais uma vez, generosamente, apoiar uma realização do Centro de Estudos Sociais. O Observatório das Crises e Alternativas, o Observatório sobre Crises e Alternativas do Centro de Estudos Sociais, enfim, é conhecido, bem-seguido, das jornalidades presentes e das presentes, tem vindo a fazer um trabalho já há 10 anos, primeiro sob a direcção de Manoel Carvalho da Silva, presentemente sob a direcção de José Reis, e tem contribuído de maneira extremamente relevante para o debate público, através dos seus relatórios, através das suas publicações, das suas análises críticas, dos seus diagnósticos. Este encontro sobre o planeamento público e democrático veio na sequência desse trabalho e, em boa medida, representa ou culminada um processo de reflexão que já vem de longe, embora, como acabamos de ouvir, represente também o abrir de toda uma discussão e de todo um debate que seguramente se vai prolongar no tempo e desejavelmente também alargar o seu âmbito. Dada a importância do debate, é particularmente relevante e muito gratificante que tenha sido possível reunir um número tão elevado de especialistas, de muito diversas áreas e preveniências. Na verdade, o desafio é enorme. A percepção mais ou menos difusa das enormes mudanças em curso e das transformações, nomeadamente do quadro da governação, da economia e da sociedade, exige uma discussão aprofundada em torno dos processos de decisão e planeamento, se se quiser encarar de frente as muitas incertezas e ameaças que povoam o nosso horizonte. Por outro lado, o objetivo de um planeamento público e democrático só pode ser atingido através de um processo amplamente participativo e que permita ao debate extravasar dos meios académicos, envolva todos os atores relevantes e não apenas influencie as esferas de decisão política, mas igualmente possa contribuir para uma esfera pública mais esclarecida e mais interveniente. Neste espírito, não posso senão congratular-me vivamente com a realização deste encontro, agradecer mais uma vez a todas as pessoas e entidades que o tornaram possível e desejar dois dias de muito bom e muito profícuo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Tó. Este é o momento agora de eu fazer também um agradecimento aos que connosco colaboram nesta iniciativa e eu queria, em particular, sublinhar a colaboração com o Instituto de Políticas Públicas do ISCTE, está ali o seu presidente, Ricardo Paes Mamede, com a Planap, com o Centro de Competências da Administração Pública para o planeamento, se não for assim, é lá perto, e queria saudar o seu diretor, Paulo Ariosa Feio, e a colaboração também da Associação Portuguesa de Economia Política e temos aqui a sua presidenta, Ana Costa. Correndo o risco de me faltar alguma alusão, que neste momento não me veio à memória, fazíamos já a transição para a sessão seguinte. Muito obrigado. Obrigado.